Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites e galera Vamos falar aí sobre essa situação, continua vazando muita coisa da Sony E cara, é assim, como eu falo, por um lado é bom pra gente aqui que traz conteúdo pra vocês Mas por outro, é muito ruim pra empresa, né? Isso é horrível, isso é horrível E mais um vazamento aqui, a gente sabe que tudo isso que tá vazando é real, os vazamentos, tá? A Sony, a Sony Miyake, como você queira chamar lá, o estúdio dela foi hackeado Tá vazando a porra toda, um monte de documentos e informações confidenciais da empresa E aqui mais um vazamento, que infelizmente é esse tipo de coisa que eu não gosto Que a Sony vai fechar mais estúdios se eu aponto a vazamento Cara, assim, eu sei que as pessoas vão argumentar do tipo Ah, mas se não tá dando lucro, então é natural que feche, pô Mas vai manter estúdio que não dá lucro pra quê? Mas se não dá lucro, é porque não é um investimento na empresa, porra Você acha que eu gosto da Japão Estúdio ter sido fechada? Cara, você pode discordar do que eu vou falar agora Mas a Japão Estúdio criou jogos como Gravity Rush Eu gosto muito São excelentes, inclusive eu platinei O primeiro e o segundo Você tem lá a trilogia lá Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian Eu platinei os três, diga-se de passagem Então, tipo assim, fora ali outras meio bizarrice tipo Neck, por exemplo Tem gente que gosta, entendeu? Então, assim Caras, você tem ali jogos incríveis Você tem ali uns meia boca, sim São jogos de menor orçamento, sim Mas estavam trabalhando com aquilo que era dado a eles, porra Entendeu? Se não teve uma quantidade de vendas alta Não significa que os jogos são ruins Pelo menos os que eu citei que eu joguei não são ruins Muito pelo contrário, são jogos excelentes Mas o que aconteceu? Não teve marketing E se não tem marketing, como é que vai vender? Desses todos, acho que o que teve mais marketing foi o The Last Guardian Entendeu? E mesmo assim, é um marketing que não chega nem perto do marketing que o God of War tem Que o Chartered tem, que o The Last of Us tem Que o Gran Turismo tem Óbvio que você vai pegar esse tipo de estúdio e falar assim Ah, só tá dando prejuízo, eu vou fechar Óbvio, não tem investimento, porra Vamos lá Cortes de funcionários também fariam parte do plano Recentemente tivemos um grande vazamento da Insomniac Games O qual não só trouxe informações sobre os jogos dos estúdios Como o gameplay do Wolverine, mas também dados interessantes a respeito da Sony em geral Conforme encontrado pelos usuários Um dos documentos vazados, a Sony estaria planejando alguns cortes internos Como demissões de funcionários E inclusive o fechamento de um dos seus próprios estúdios O documento em questão cita a reunião dia 9 de novembro Onde a Sony teria pedido uma demissão de 50 a 75 pessoas da Insomniac Games Algo que também seria requisitado dos outros estúdios da empresa Além disso, a Sony teria afirmado que haverá o encerramento de um estúdio Porra, aí eu te falo Porra, vai cortar funcionário e tal Como que você quer que haja um crescimento? Como? Se você só tem corte E o que eu falo também É aquela questão que a gente viu que vazou O quanto os jogos vem custando para serem feitos O que, cara, não faz o menor sentido Não faz o menor sentido um jogo daquele Por mais que seja, cara, um Spider-Man 300 milhões É muita coisa, cara É muita coisa Vamos lá Abre aspas aqui Planos de negócio podem mudar E a Sony não confirmou se os cortes discutidos ainda estão em discussão Ou já foram concluídos Mas um arquivo de notas que faz referência a uma reunião externa do Playstation 9 de novembro Reitera que o número de cortes de 50 a 75 As notas sugerem que os cortes também estão sendo solicitados E outros estúdios do Playstation incluindo a frase Haverá um fechamento do estúdio A Sony não respondeu quando solicitada a esclarecer O motivo desses cortes seria o gasto colossal no desenvolvimento de jogos Spider-Man 2 teria custado mais de 300 milhões de dólares Três vezes mais do que o jogo original A Sony estaria tentando manter o desenvolvimento viável Mas eu acho que a questão não é o corte em si Eu acho que Cara, sei lá Será que cortar tanta gente assim Você vai simplesmente diminuir de 300 para 100 milhões? Bom, vamos ver, né? Vamos continuar aqui Quanto ao estúdio que pode ser fechado Não é citado no vazamento No entanto O mais especulado até o momento pelos usuários É a média Molecule O estúdio não trouxe nenhum lançamento nos últimos anos E seu mais recente título Dreams Teve suporte encerrado Bom, acabou a matéria aqui Cara, assim Vamos lá Cara, eu não concordo com esse tipo de coisa aqui Concordo Eu acho que Não é você fechar Assim Eu até entendo demissões Pontuais Para mim 50, 75 pessoas Não chega a ser nada pontual Do meu ponto de vista Pontual é 10 pessoas Ah, mas o estúdio é grande Cara, não importa Pontual é isso para mim Não é você pegar e demitir um quinto Um quarto do número de funcionários E achar que isso aqui é normal, velho Porque não é normal Pelo menos para mim Minha visão Minha opinião Não sou especialista Mas eu tenho direito a uma opinião Não é normal, cara Não é normal Isso aqui É Não estou falando que eles vão fechar Em Sonomiak Games Que no caso aí Das 50, 75 pessoas Não estou falando que eles vão fechar Mas é que, porra Isso não justifica o preço De tipo assim Ah, vamos demitir aqui 50 pessoas Que vai diminuir 200 milhões Na produção de um jogo Você acha mesmo que eu caio nessa lorota? Você acha que demitir 50 pessoas Vai economizar 100, 150, 200 milhões Na produção de um jogo? Eu ainda acho que o que hipervaloriza o jogo É atores Dubladores E essas merdas Que deveria ter um teto limite Para pagar essas porra Desse pessoal, velho Ó, você quer participar? É tanto Ah, mas vai mudar a voz do dublador? Que mood? Estou cagando para a porra do dublador Se vai ser o mesmo ou não Porra O do Kratos não mudou? Não é o mesmo Kratos lá do God of War Um, dois, três Não é o mesmo É outro Vocês não gostaram do mesmo jeito? Eu curti de boa Então assim Porra Você vai Você vai demitir uma cacetada de funcionários Entendeu? Sobre a questão aqui do estúdio que vai fechar Que é esse Como é que é o nome da porra do estúdio? É o estúdio lá do Dream lá Molecules, sei lá Caralho, nem eu sei o nome da porra do estúdio Também nunca criou porra nenhuma, cara Então assim Esse aí Tá, foda-se que vai fechar uma porra de um bagulho Que nunca criou nada na vida Também Aí eu concordo 100% Tem que fechar Não tá produzindo porra nenhuma Tá fazendo o que lá? Tá sugando dinheiro da empresa à toa também Né? Mas esse daí Insomniac Games aqui Eu não entendi Esse aqui realmente eu não entendi A questão de vamos demitir É Tá praticamente pegando A Insomniac tem conta as pessoas Se eu não me engano Eles tinham aumentado aí, né? A quantidade de pessoas Não sei se eu não lembro se era 500 pessoas e tal Mas que tá demitindo uma quantidade Muito grande de pessoas Eu não acredito que isso aqui vai fazer um corte No orçamento brutal do custo O que tem que fazer um corte Não só a Sony Como todas as empresas Tem que começar a fazer isso E acabar com a palhaçada É esses atores cada vez pedindo mais Pra emprestar suas imagens Emprestar suas vozes Entendeu? Dublar Acabar com isso Acabou Acabou Tem que acabar com essa merda Não É um teto aí Porque cada vez mais que o jogo faz sucesso Os caras pedem mais pra participar Ó O meu cachê Era, sei lá 10 milhões Eu quero o dobro 20 Só vai isso Só vai aumentando Só vai Fudendo a porra das empresas Entendeu? Por que que os jogos não se sustentam? É muito simples É o custo de produção da porra do jogo O custo de produção Não é você pegar e demitir programadores Sei lá A não ser que os caras também estejam pedindo um absurdo Né? A não ser que os caras também estejam aqui pedindo um absurdo Falar assim Não vale a pena manter esse pessoal aqui E vamos demitir Agora Parece aqui Pelo menos que a matéria dá a entender Que assim Quanto é 75 Escolhe aí E manda 75 embora Parece que é completamente aleatório Entendeu? Então Sei lá, cara Eu assim Eu não sou a favor Tá? De demissões Ou algo do tipo Entendeu? Eu sei que é necessário às vezes acontecer Mas do jeito que tá passado aqui Que tão passando aqui Desculpa Do jeito que tão querendo que a gente entenda É que você demitindo um punhado de pessoas Vai cortar o orçamento de forma brutal do jogo Bom Vamos ver, né? Vamos ver como é que fica isso aí Tô puto Tô chateado Entendeu? Eu não gosto desse tipo de coisa Eu até hoje Eu não engulo A Sony ter fechado a Japão Estúdio Não engulo Sinceramente Não Não desce Graças a ela Que se vocês hoje Tá jogando aí O Demon's Souls Ela teve participação no Demon's Souls Teve participação no Bloodborne Olha como que o estúdio é importante E simplesmente os caras vão lá E tá Foda-se Vamos fechar aqui É isso É isso Bom, enfim Comenta aí embaixo Se vocês acham aí Que Demitir 75 Se fosse 100 pessoas que seja Vamos arredondar As 100 pessoas cravadas Você acha que demitir 100 pessoas Da Insomniac Games Vai reduzir o custo de produção Absurdamente de Spider-Man? Que aqui Segundo o vazamento Diz que o Spider-Man 2 Custou 3 vezes mais Primeiro Foi 100 milhões E esse 300 E aí O que vocês acham? Comenta aí embaixo No vídeo aí Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Pra tá dando aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus